Olha essa informação aqui, que importante. A colocação do DIU, aquele dispositivo intrauterino para não engravidar, já pode ser feita por enfermeiros e enfermeiras que atuam na rede pública de saúde do DF. É uma mudança aqui em Brasília que foi formalizada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial. A ideia qual é? É ampliar o acesso a esse método para mais mulheres. A gente precisa ter esse controle de natalidade, não é isso? Olha a reportagem. Sabrina tem uma filha de três meses. Quando a bebezinha tinha apenas 40 dias, a mãe decidiu colocar o DIU para prevenir outras gestações. O procedimento foi feito no Hospital Materno Infantil por um médico. Na época, os enfermeiros de lá não tinham autorização para colocar o dispositivo. Na época que eu fui, eu coloquei com os médicos e as enfermeiras não podiam colocar. No dia que eu fui lá, aí acabei retornando porque eles não podiam colocar. A partir de agora, os enfermeiros das unidades básicas de saúde aqui do DF também estão autorizados a colocar o dispositivo intrauterino DIU nas pacientes. A ideia é justamente ampliar o acesso das mulheres a esse método contraceptivo com mais de 99% de eficácia e com duração de até 12 anos. Segundo o Ministério da Saúde, a proteção é semelhante à laqueadura. Atualmente, pouco mais de 4% das mulheres em todo o país utilizam o método. Aqui no DF, de janeiro a agosto deste ano, 6 mil pacientes da rede pública colocaram o DIU. A Secretaria de Saúde diz que todos os enfermeiros serão devidamente treinados antes da aplicação. Um procedimento que dura poucos minutos. O que vai acontecer? A gente vai diminuir mortalidade materna, mortalidade infantil, diminui abortamentos provocados e melhora a qualidade de vida. Eu diminuo, inclusive, violência doméstica porque a mulher vai estar mais empoderada. Ela que vai escolher o método, ela vai poder trabalhar. A intenção é essa, é que a mulher programe para o melhor momento engravidar. Na rede particular, o DIU de cobre, que é utilizado na rede pública, custa em média 2 mil reais. Nos postos de saúde, não há cobrança. A paciente só precisa procurar a unidade básica mais próxima de casa, passar por uma avaliação e as equipes vão apresentar todos os métodos disponíveis. Depois da escolha da paciente, será agendada a data do procedimento e a assinatura de um termo de consentimento. É uma boa opção, né? A gente ter várias pessoas profissionais realizando certinho. É muito bom, é rápido e é eficiente. Vai lá, pega isso pra você porque isso vai te dar um descanso.